Olhei, e eis o cordeiro em pé, sobre o monte Sião. Olhei, eis o cordeiro em pé, sobre o monte Sião. Sabe por quê? Porque essa parte de Apocalipse 14 vai tratar das primícias. E quem são as primícias? As primícias são os que primeiramente amadureceram antes da vinda do Senhor. Então, os cristãos em geral, a igreja como um todo, é como um campo da plantação de Deus, da lavoura de Deus. Todo o conjunto de cristãos fazem parte da messe. Deus plantou em Mateus 13, semeou a semente do reino. E essa semente, aqueles que acolheram a semente, deixando a semente crescer, alguns, né, à beira do caminho, outros no terreno pedregoso, né, e outro ainda, né, lugar de pouca terra, mas houve quem recebesse uma terra boa, seu coração bom. Então, existem quatro tipos de terra, quatro tipos de coração, mas em alguns, esse reino cresceu mais. Então, a grande plantação, né, vai amadurecer como a messe no final. Só que antes de chegar no amadurecimento de toda a messe, uma parte amadurecerá antes. Essa parte é chamada das primícias. Nós estamos falando de vencedores vivos por ocasião da volta do Senhor. Apocalipse 12 fala da totalidade dos vencedores durante todas as eras. E Apocalipse 14 trata dos vencedores vivos na época da vinda de Cristo. Essas primícias que, primeiramente, né, amadurecerem, por isso que esse Cristo, ele está de pé sobre o Monte Sião. Porque o Monte Sião não é para a totalidade. O Monte Sião é para aqueles que lutam do lado de Deus. Aqueles que são, né, fazem parte da fortaleza de Sião, tá? Que eles estão preocupados com a realeza de Cristo, né, de reaver a sua autoridade, seu domínio aqui na terra. Então, ele viu o quê? Com ele, 144 mil, tendo na sua fronte escrito o seu nome, o nome do Senhor Jesus e do nome de seu Pai. Nome de Deus e nome de Jesus na sua fronte. 144 mil. Queridos irmãos, Tendo na sua fronte escrito o nome de Jesus e nome do Pai, de Deus, significa, queridos irmãos, que eles são totalmente um com Jesus, eles eram totalmente um com Deus. Eles são identificados com Jesus, identificados com Deus. É o que eu venho falando. A verdade se tornou algo, né, sedimentada neles. Eles têm a realidade de Deus, realidade de Cristo, portanto, eles têm o nome de Cristo e o nome do Deus Pai. Eles não apenas são aqueles que têm muita doutrina na cabeça, mas sabem, praticam um pouco, né, e não têm verdade ainda constituída totalmente neles, não. São esses que têm, né, nome do Pai, nome do Filho. Bom, o que eu quero chegar, quero começar a dizer é o seguinte, 144 mil, 144 mil vencedores por ocasião da vinda do Senhor. Esse número, 144 mil, de um lado, é um número simbólico e um número muito significativo, porque 144 é 12 vezes 12. E o número 12 é o número da completação, é o número completo na administração eterna da economia de Deus. No plano de Deus, número 12 é a completação final, né. Então, 12 vezes 12 é a completação da completação. Então, Deus fez tudo o que tinha que fazer com esse grupo de pessoas. E não é só 144, são 144 mil. Então, realmente, é a consumação final da completação da completação. 144 mil vencedores vivos por ocasião da vinda do Senhor. Muito bem. E esses 144 mil, queridos irmãos, pode ser, tá, peça bem atenção no que eu vou falar, pode ser um número literal. Pode ser meramente simbólico, mas também pode ser literal. Então, você sabia que hoje, no presente momento, nós temos, em torno de 900 a 1 bilhão, dos chamados evangélicos, no mundo inteiro. 900 milhões a 1 bilhão, 900 milhões a 1 bilhão de evangélicos no mundo. Os que são considerados como cristãos, ao todo, são 2 bilhões e 180 milhões. Essa é uma estatística última que nós temos. Mas os considerados evangélicos, chega a ser 900 milhões, não chega a 1 bilhão. Mas também sabemos que tem, né, não só nos evangélicos, poucos mais tem, né, os cristãos genuínos também, né, não só no meio dos evangélicos. Mas, queridos irmãos, entre tantos cristãos que, contemporâneos nossos, haverá apenas 144 mil que o Senhor arrebatará. Somente 144 mil no meio de quase 1 bilhão de cristãos. Talvez seja mais que se contar com, né, outros. Mas só 144 mil serão considerados as primícias que serão arrebatados como vencedores. Queridos irmãos, isso que eu vou compartilhar essa noite não é para todos. Eu acredito que se você está nos acompanhando, é para você. Essa palavra é para você. E dentre esses 144 mil, eu quero acreditar, irmãos, os que têm acesso a essa palavra profética, que Deus está revelando cada semana, tem muito maior chance de fazer parte das primícias desses 144 mil. E eu quero acreditar que tem grande possibilidade, grande chance de ser. Depende da sua atitude a partir dessa mensagem. Se você deixar para trás toda a passividade, toda a apatia da fé do Espírito, e você passar a enxergar a urgência do momento, ainda tem tempo de você participar desses 144 mil. Em primeiro lugar, a Bíblia fala em exércitos de jovens santos. Fala no plural. Eu quero dizer para vocês que Deus considera, o povo de Israel, quando saíram, quando saiu do Egito, Deus chamou-os de exércitos do povo de Deus. Por que exércitos no plural? Porque são 12 tribos. 12 tribos. Queridos irmãos, nem todas as outras tribos reúnem conosco, mas são cristãos verdadeiros. Eu acredito que em todas as tribos, tem cristãos maduros. Tem cristãos que estão buscando o reino. Eu até acredito que muitos estão nos acompanhando nessa palavra. Mas eu quero crer, queridos irmãos, principalmente na vida da igreja, nessa tribo, haverá a maior parte dos vencedores que comporão 144 mil. Isso quer dizer o quê? Irmãos, primeiro, nós precisamos pregar mais o Evangelho. Nós precisamos ampliar esse número. E dessa forma, queridos irmãos, vamos pedir para o Senhor. Eu não quero aqui prometer, dobrar o número. Eu não gosto muito de números. Mas, de qualquer forma, irmãos, eu quero mostrar para vocês, esse número não está muito longe dos 144 mil. Então, se nós pudermos trabalhar com essa visão, o uso e dentro, ganhando mais pessoas para essa visão, vivendo a vida da igreja, amadurecendo, para esses serem, esses que lutam diante de Deus, pagam o preço. Queridos irmãos, tem que pagar o preço. O reino de Deus é tomado por força. Outra tradução diz, tomado por violência. Você vai dizer, ah, mas peraí. Ah, essa vida que os irmãos estão compartilhando, tribulação, sofrimento, pressão. Ah, eu não aguento essa vida, não. Então, você não vai fazer parte dos 144 mil. Se você estiver disposto, Deus vai te dar graça. Deus dará graça. Não é a sua capacidade. Deus dará graça para você viver essa vida de pressão, de porta estreita, de caminho apertado. Quando você vai chegar lá junto com todos nós? Já estou me incluindo. Vamos chegar a ser os 144 mil arrebatados na presença do nosso Senhor. Quem são eles? Entuavam o novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados à terra. Quer dizer, ninguém tem a experiência que eles tiveram. Isso é subjetivo. Cada um de nós tem uma experiência por meio de pressão, e nós não desistimos, e o nosso coração está nas coisas de Deus. E versículo 4, são esses os que não se imacularam com mulheres, porque são castos. Eles são puros. Eles, como 2 Coríntios capítulo 11, capítulo 10, eles foram desposados como virgens puras a Cristo. Eles têm a simplicidade, eles olham só para o Senhor, eles são castos com relação ao Senhor, eles não se contaminaram com esse mundo, com as mentiras de Satanás. São eles seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Irmãos, vamos seguir o Cordeiro por onde que ele vá. Sabe o que é seguir o Cordeiro? Seguir a palavra. A palavra profética. O Senhor está na palavra. E a direção do Senhor, o avanço do Senhor está na palavra. São os que foram redimidos, dentre os homens, primícias para Deus, e para o Cordeiro, os primeiros frutos para Deus, para o Cordeiro, e não se achou mentira. Na sua boca não tem mácula. Queridos irmãos, eu já disse, é uma luta entre a verdade e a mentira. Se você busca a verdade, não se acha mentira na sua boca. Você não só fala a verdade, fala a palavra da verdade, mas você tem a verdade constituída em você. Irmãos, eu insisto nisso. Tem muita gente que pensa que ele conhece muito a verdade, então já está maduro. Não, a verdade tem que se tornar parte dele, o ser dele, tá? É o próprio Deus totalmente constituído nele. Isso é a verdade constituída na pessoa. É o próprio Deus totalmente importante. Obrigado.